Aqui pessoal, ó, Cooperativa Regional Sul Limitado Dom César, onde o Marcos Ferreira é presidente da cooperativa também, eu fui presidente eleitoral também, da justiça eleitoral da cooperativa e ganhei esse aqui, não é cerveja não pessoal, é um, é uma latinha pra pôr a água. Como é que, vamos tomar então, Vitor Matheus, tu completou quatro anos esses dias né, quatro, dia 17 de abril, é, quatro anos, toma aí então, tá gostosa a água, boa, pai vai tomar também um pouco, tu tá brincando lá, fala aí o que que tá fazendo lá. É, tu tá na praça, na praça, aqui é a praça da, 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 como é que é o nome desse bairro aqui, é perto da Esquina Gaúcha já né, perto da Esquina Gaúcha. É, vamos mostrar um pouco, tem um quinto né, a roda lá, a roda, mostra aí Vitor, mostra, fala do quinto aqui, então pede o Mercado Boi Verde, mostra o Mercado Boi Verde, mostra pra lá, lá o Mercado Boi Verde, pra lá mostra o celular, pra lá vira o celular pra lá, mostra pra lá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vai mostrar. Assim ó, 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 tá vendo aqui, ele mostra assim ó, 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 ali mora o seu Almodrey, pai do Luiz Drey, compadre Luiz Drey, ali embaixo, deixa o pai mostrar a água, ó, ó. Muito boa, quer tomar um pouco? Aproveita. Olha, aquela chupada, tá bem frinha né, fria, é conserva, conserva, a latinha. Valeu então Vitor, mostra lá o Boi Verde, o Mercado, nós estamos perto do Mercado Boi Verde, é onde que é o Boi Verde? É onde que é? Aqui tem pia, no quinto, é onde que é o Mercado Boi Verde? Deixa eu mostrar pro pessoal. Mostra pessoal, mostra, mostra, mostra onde é que é, é lá? Onde é que é? Lá no fundo, é lá, lá, Mercado Boi Verde, nós faz nossas comprinhas também né, compra até afiado até. É até chips, é até chips, aí compra até chips, ali tem os balanços, vai lá balançar um pouco, a areia. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos mostrar um pouco o Vitor. Tu quer subir aí? Não dá, essa cordinha não dá, só aqui, aqui, vai aqui. Vamos boi a latinha aqui, vai aqui, boi o pé, aí segura, 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 segura que eu vou filmar. Segura, aí tá assim, segura aí, não vai cair, eu vou filmar um pouco. Balança, tá de pendurado o rapazinho, vai lá, vai lá, vou balançar, segura. Eita. Aí o Vitor Matheus se balançando, essa é nova né, Vitor? É. Ele gosta daquela casa amarela lá embaixo lá. É. Estão vendo a casa amarela lá? É a casa que o Vitor gosta demais né, Vitor? Casa amarela. É. A casa amarela perto do Almudrei, é vizinho do Almudrei, pai do compadre Luiz Drei. Tá gostando? Eu vou mostrar. Olha lá a casa amarela, olha lá a casa amarela, né Vitor? Olha lá a casa amarela, lá embaixo. É casa polaca, casa polaca. Vai na areia então. Tá. Opa, vai se sujar na areia, tá bom já? Tá bom, corre então. Que dia que é hoje? Quarta-feira? Salarado? Hoje é dia 20... 28? 28 de abril de 2021. Tá bom já? Isso, então tá bom. Ali é a rede, a rede pra jogar vôlei, né? Vôlei? Pra jogar vôlei. Então tá bom, vamos se despedindo já. Dá um tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau pessoal, obrigado. Valeu.